Olá, estudantes! Olá, estudantes! Você que faz parte da turma do New English Point 3. Nós continuamos aí com nossas aulas à distância e hoje, gravando aqui para vocês a nossa lição de hoje, que é a lição 3, Unit 3. Então, você pega a tua apostila aí, já abre aí na página 28, 28. Nós vamos iniciar esse texto que é Talking About People and Their Creations, falando sobre pessoas e suas criações. Creio que todo mundo conhece esse rapazinho aqui, que é o Mark Zuckerberg, criador aí do Facebook. Ficou aí milionário com essa página aí, que hoje é um sucesso, né? Então, vamos fazer a leitura, vocês acompanham aí na apostila de vocês e depois a gente vê a questão da tradução. Então, vamos lá. Mark Zuckerberg, was born in New York on May 14, 1984. He helped revolutionize the way people interact and connect with each other online. From an early age, he created computer games just for fun and was fascinated with computers. Mark entered Harvard University in 2002. Some of his fellow students looked for him to work on a social networking site called Harvard Connection. But soon, he dropped the project to work on his own social network. Later, Mark also decided to devote himself to Facebook full-time and move to California. Então, o Mark Zuckerberg nasceu. Esse aqui é o verbo nascer em inglês, que é o verbo to be born. Quando você fala de nascimento, no caso da pessoa, a data do passado, ele vai então para a forma do passado. Aqui, como é ele, usa o was. Então, fica was born. Se você quiser falar, eu nasci em Porto Seguro. I was born em Porto Seguro. Ou se você quiser falar o ano que você nasceu. I was born em 1971. 1971. Então, o Mark Zuckerberg, ele nasceu em Nova York. Atenção para a pronúncia. New York. Não é New York. Ok? On May 14th. Aqui está usando a preposição temporal on, porque está falando do dia, tá? Se não tivesse esse dia aqui, aqui então seria in. Ficaria em May. Porque você faria referência apenas ao mês de maio. Mas como tem o dia, então mudou para ano. E aqui o 14th, você não vai falar 14th. Você vai falar 14th na forma ordinal. E o ano aqui, eu divido ele em duas partes. Nineteen. Eighty-four. Mil novecentos e oitenta e quatro. He helped revolutionize. Então, ele ajudou a revolucionar a maneira com que as pessoas interagem e se conectam online. Esse each other é como se fosse um ao outro. Então, as pessoas, elas se conectam umas com as outras. Na tradução, a gente usa como se fosse um pronome reflexivo se. Então, as pessoas se conectam. Ou seja, conectam-se umas com as outras. Então, por isso que usa esse each other. De uma idade, desde novo, desculpa. De uma idade desde novo, né? For an early age. Ele criou jogos de computador. Computer games. Apenas por diversão. Então, o cara criava jogos de computador só para se divertir. E era fascinado por computadores. Se você quiser falar que você é fascinado por alguma coisa, a preposição que é utilizada é with, tá? E não for. Então, fascinated with computers. O Mark, ele ingressou na faculdade, né? Na universidade de Harvard, que é uma das mais importantes nos Estados Unidos. E bem difíceis de entrar. Em 2002. Alguns dos seus colegas, né? Fellow students. São colegas de sala. O procuraram. Esse him, aqui está se referindo a ele. É o Mark. Para trabalhar em um projeto de rede social. Social network. E era um site que era chamado de Harvard Connection. Ou conexão com Harvard. Mas, logo, ele abandonou o projeto deles, né? Para trabalhar em seu próprio projeto social, né? Uma rede social. A network significa rede. Uma rede social. Só que essa rede aqui, gente, não é rede de dormir, não, tá? E mais tarde, né? Depois, o Mark também decidiu se dedicar. Aqui é um pronome reflexivo, ó. Porque é ele com ele mesmo. Então, ele se dedicou ao Facebook. Em tempo integral. Full, full, time. Pronúncia correta aqui é full, full, full time. E não full time, tá? E aí ele se mudou para Califórnia. Ok? Vocabulário aí, bem tranquilo. Se você tiver dúvida em relação à parte gramatical ou pronúncia, né? Ou conhecer uma palavra aí que, de repente, você não lembra. Você pode fazer a pergunta diretamente lá no grupo do WhatsApp da sua sala. Bom, em cima dessas informações, tem uma atividade aqui embaixo. Atividade 1, complete the data. Ó, isso aqui não tem nada a ver com data, não, tá, gente? Isso aqui é um falso cognato, tá? Data significa dados, informações, tá? É uma palavra que vem do latim e aqui está no plural, tá? Data são dados ou informações. Então, complete as informações sobre a biografia, biografia, do Mark Zuckerberg. Então, birthplace, birthplace, é o local de nascimento. Nascimento, em inglês, é birth, birth. Então, de acordo com a informação, ele nasceu em New York. Então, anota aí, ó, New York, tá bem lá no texto. Aí vem birth, date, birth date, a data de nascimento dele. A informação lá fala May 14th, 1984, ok? May 14th, 1984, anota aí também. A universidade que ele frequentou, Harvard University, a universidade de Harvard, Harvard University. Vou anotando aí. Internet tool created. A ferramenta, ó, tool, ferramenta. A ferramenta de internet, né? Que ele criou. Facebook. Facebook, né? Que existe aí até hoje, né? Lembrando que o Facebook é dono do Instagram, é dono do Skype também, né? Então, ele tem outros produtos que são da mesma empresa. Ficou uma empresa aí bilionária. E aí você vai agora para a página 29. Ainda sobre informações do texto. Então, tá ali, ó. Find in the text. Encontre no texto. Letra A. The importance of Mark Zuckerberg. Qual foi a importância do Mark Zuckerberg? De acordo com o texto, ó, vou aproximar aqui para vocês verem a grafia que tem que ser utilizada aí, tá? Na resposta. He helped revolutionize the way people interact online. Ok? He helped revolutionize the way people interact online. Então, ele ajudou. Qual foi a importância? Ele ajudou a revolucionar a maneira com que as pessoas interagem online, tá? Ou conectado, né? Letra B. What was... What he was interested in. No que que ele se interessava? Bem nítido, né? Computers. Se interessava por computadores. Essa foi fácil. Computers. Na letra C. What he and his friend worked on in Harvard. No que que ele e seus amigos trabalharam? Uma rede social, tá? Era o projeto lá de rede social. Então, social. Social. Networking. Social networking. Ok? Então, tá aí. As respostas para essas questões. Qualquer coisa, pausa o vídeo. E anota aí. Ou volta o vídeo, se você precisar. Beleza? Terceiro. Answer the question. Então, responda a pergunta. What is the importance of his co-creation named Facebook? É similar à resposta lá da letra A, tá, gente? Então, você pega lá. Então, qual a importância da sua co-criação? Agora ele está falando do aplicativo mesmo, tá? Da rede social do Facebook. Então, por isso que vai ser usado aqui o pronome it. Está se referindo ao Facebook. It helped revolutionize. Está tudo no texto. The way people interact and connect with each other online. Tudo do texto. It helped revolutionize the way people interact with each other online. Anota aí também. E aqui embaixo nós temos um texto para leitura. Eu faço a leitura. Eu vou fazer a leitura pausada. Depois faz a tradução. E vocês aí em casa pratiquem também essa leitura, tá? É importante praticar a leitura do texto. E estudar, obviamente, o vocabulário, tá? Então, ouça a história do Terry sobre ser um fã de computadores. Muita gente aí, né? É fã de computadores. E aí, meu nome é Terry. Oi, meu nome é Terry. Eu adoro computadores. Dois anos atrás, eu decidi estudar ciência da computação. Eu trabalhei muito e ingressei em uma boa universidade. Como calouro, eu desenvolvia jogo de computador. Todos os professores reconheceram o meu talento. Eles me convidaram para trabalhar com eles. Eu aceitei imediatamente, ok? Então, era a pessoa que curtia muito, né? Computador. Então, Computer Science Room, né? Que é a sala da ciência da computação. É muito procurado esse curso nas universidades aqui do Brasil, tá, gente? Um detalhe para vocês aí. De repente, algum de vocês gosta também, né? Da ciência da computação, em São Paulo, por exemplo, há essas empresas chamadas de startups, né? Que criam projetos, programas para celular, aplicativos, né? E projetos para empresas, grandes empresas, pesquisas. Essas pessoas, elas, em início de carreira, tá? Se tem esse conhecimento aí da ciência da computação e o inglês fluente, né? Porque quem trabalha com a ciência da computação é quase que obrigatório saber inglês, né? O inglês técnico, principalmente, relacionado, né? A ciência da computação. Então, a pessoa que vem em início de carreira, ela já entra lá com um salário de 30 mil reais. E, por incrível que pareça, faltam profissionais nessa área que tenham o inglês fluente. Porque, na maioria dessas empresas aí, né? Você, por exemplo, você tem um domínio total de programação, mas se você não tem o inglês fluente, como é que você vai passar isso para frente? Como é que você vai, por exemplo, representar a tua empresa numa grande reunião, né? De investidores, né? Apresentar esses projetos para outros países, né? Então, se você tem o domínio do inglês fluente para a leitura, para a escrita, para a tradução, para tudo. Então, você tem aí uma expectativa, né? De salário muito melhor do que se encontra hoje aí no dia a dia, né? Ninguém vai querer fazer aí cinco anos de ciência da computação para trabalhar recebendo aí o 1.200 reais, por exemplo, com salário mínimo. Então, você tem que ter uma visão de futuro, tá? De ser grande mesmo. Então, início de carreira, 30 mil reais. E aí, de repente, você cria a sua própria empresa individual, trabalha em casa, se quiser, né? Eu tenho um amigo que ele é da Algéria. Eu ensinei muito inglês para ele pelo Skype, né? E lá na Algéria fala árabe e francês. E aí, eu fui ajudando ele. Ele prestou, né? Uma prova de admissão na França, né? Numa empresa da França, que é da Microsoft. A empresa Microsoft que trabalha com desenvolvimento de softwares para robótica. Olha só que impressionante. Então, como ele já fala francês fluente, né? Que é uma das línguas maternas da Algéria. Então, ele foi, passou. Mas ele não passou por causa do francês, né? O francês é uma coisa normal. É tipo, você vai trabalhar numa empresa aqui brasileira, você tem que saber falar português. Mas o diferencial é que ele falava também o árabe, né? Que é a língua também materna deles. É um país bilíngue, né? Francês e árabe. Mas o que mais destacou, né? Esse rapaz foi que ele sabia o inglês fluente para a área técnica dele, né? De informática, de programação voltada para a robótica. Então, a software, né? Os programas de software dele, no caso. A Microsoft, que é uma empresa trilionária aí. Então, imediatamente o contratou. Ele passou, então, a morar na França. E olha que interessante. Ele tem que cumprir a carga horária dele de oito horas por dia, né? Mas ele pode fazer os projetos dele em casa. Se ele quiser, ele pode ficar na praia, na pracinha, debaixo de uma árvore. Sei lá, no shopping. O importante é que ele produza, né? Então, você vê. Conseguiu esse bom emprego por causa do inglês, tá, gente? Então, as oportunidades vêm muito por causa do inglês, que é uma língua universal. Beleza? Então, sempre se dedique aí a aprender mais, independente de qual carreira você pretende seguir. Crescer aí na vida, dar orgulho aí para as pessoas da sua família. E para você mesmo, como um grande profissional, uma realização. Então, sempre incentiva isso aí. E aí, vamos lá para a página 30, que é o conteúdo gramatical. Eu postei no grupo, inclusive, um videozinho muito bom, que são de verbos irregulares, onde você precisa aprender os tempos verbais, inclusive a segunda coluna, que é o passado dos verbos. Ali, no caso, são verbos irregulares, que está no linkzinho lá do vídeo do YouTube, que são bem importantes. E essa segunda coluna dos verbos, ela é apenas para a forma afirmativa. E nós iremos mostrar isso aqui, ó, nessa página, tá, que é a página 30, 30. Aqui são verbos irregulares, tá, gente? E eu vou mostrar aqui por quê. Olha aqui, quando você faz pergunta, né, com o verbo no passado, você precisa desse auxiliar aqui, ó, o did. Então, when did you work in that company? Quando você trabalhou naquela empresa. O que vai determinar aqui o verbo aqui, tá no passado, é o auxiliar de pergunta do passado, tá? Então, did é auxiliar de pergunta do passado. Então, olha só, o verbo, ele fica normal, ó, ele não tem alteração aqui não, tá? Mas você traduz o verbo como se estivesse aqui realmente no passado. Então, quando você trabalhou naquela empresa, beleza? Então, é o did que está dizendo que é uma pergunta no passado. I worked in that company in 2009. Agora, como eu falei, a segunda coluna dos verbos é apenas passado afirmativo. Então, aqui, ele está dando uma afirmação no passado. Então, o verbo aqui, que é um verbo regular, tá, precisou acrescentar o ED. Essa é a característica do verbo regular. O passado dele, o participio do passado, vão terminar em ED. Então, fica I worked, I worked in that company in 2009. Então, eu trabalhei naquela empresa em 2009. E nós vamos ver, então, esse passado simples. Simple past tense. Esse passado simples, geralmente, ele vai estar acompanhado de adverbios de tempo que indiquem o passado, tá? Porque a finalidade do passado simples em inglês é falar de ações, né, de fatos que aconteceram em um determinado tempo do passado. Então, vamos ver aqui o affirmative form, que é a segunda coluna, como eu já falei, dos verbos. Interrogative form, que vai usar o auxiliar DID. E negative form, que usa o auxiliar negativo DID NOT. É só acrescentar o NOT. Ou, se você preferir, a forma contracta DIDN'T. Detalhe, tanto forma interrogativa como forma negativa utilizam auxiliares. Então, aqui na pergunta do passado usa DID, e na negação do passado usa DID NOT, ou DIDN'T. O que acontece? O verbo, ele sempre fica normal, tá? Você não pode escrever ele no passado, quando é pergunta e quando é negação, tá? Porque se você já tem o auxiliar, o verbo não pode ir para o passado na forma escrita. Somente forma afirmativa é que o verbo é escrito diferente, ó. Observe aí, tá? Esse é o grande detalhe. Então, vamos lá. Forma afirmativa aqui, ó. YOU WORKED. Se puder repetir aí. YOU WORKED YESTERDAY. Você trabalhou ontem. Então, esse advérbio de tempo está indicando o passado, ó. Você trabalhou ontem. YOU WORKED YESTERDAY. HE WORKED YESTERDAY. Ele trabalhou ontem. THEY WORKED YESTERDAY. Eles trabalharam ontem. O legal dos verbos no passado, assim como no futuro, é que é forma única para qualquer sujeito, tá? Então, não importa qual é o sujeito que você vai utilizar aqui, ó. A frase vai ser sempre igual para todo mundo. Isso é muito bom. E aí, na forma interrogativa, como eu já falei, é necessário o auxiliar DID sempre antes do sujeito. Então, DID YOU WORK YESTERDAY? Você trabalhou ontem? DID HE WORK YESTERDAY? Ele trabalhou ontem? DID THEY WORK YESTERDAY? Eles trabalharam ontem? E o verbo principal, ó. Ele fica na forma normal. WORK. E não WORKED. Aí vai para a forma negativa. YOU DID NOT WORK YESTERDAY. Ou você pode falar, YOU DIDN'T WORK YESTERDAY. Né? Você não trabalhou ontem. HE DID NOT WORK YESTERDAY. Ele não trabalhou ontem. THEY DID NOT WORK YESTERDAY. Eles, ou elas, no caso, não trabalharam ontem. Então, é bem simples, né? O que precisa ser estudado realmente é a forma afirmativa, que é a segunda coluna dos verbos. Principalmente se o verbo for irregular, que é o link que eu postei no grupo, tá? Precisa ser estudado se você realmente quer ter o inglês fluente. Aí vai depender de cada um. Eu não posso obrigar você a fazer isso. Então, vai dar consciência de cada um da necessidade a aprender, tá? Se você paga um curso de inglês, é porque você quer aprender, né? É verdade? Então, esforço total, tá? Aqui temos uma dica em relação ao adverbo de tempo. Como eu falei, o passado simples, né? Que é a ação terminada, finalizada, em determinado tempo do passado. Então, tem aqui algumas dicas. E adverbo de tempo. Adverbo de tempo. Yesterday, ontem. Two days ago. É só um exemplo, tá, gente? Dois dias atrás. Three days ago. Três dias atrás. Today, hoje. Pra ação de horários anteriores, né? Last week. Semana passada. Last month. Mês passado. Last year. Ano passado. E aí fica aí a critério usar. E temos a nossa atividade aqui da página 30. É complete the sentences about Bill Gates. Lembra do Bill Gates? Esse aqui é o dono da Microsoft. Trilionário. Aquele meu amigo da Algéria foi trabalhar pra ele aí, ó. É complete the sentences about Bill Gates. Use the creator, ó, ele é o criador, of Microsoft Incorporation, tá vendo? Ele que é o dono da Microsoft. Use the verbs in the box. Então, nós vamos usar aqui os verbos, ó, todos eles terminam com ED, porque já estão no passado afirmativo. Esse aqui é o verbo desenvolver, o verbo participar, decidir, acessar ou entrar, começar ou iniciar, e o verbo descobrir, tá? Todos eles estão no passado afirmativo. E todos eles são verbos regulares, tá? Como eu falei, verbos regulares, o passado e o participio passado vão ter a terminação ED. Então, a pronúncia aqui, ó. Developed, attended, decided, entered, started, discovered. Vamos lá. Born on October 28th, 1955, Bill Gates attended, attended a public elementary school. Ou seja, ele frequentava uma escola pública. Fundamental. Então, olha só, o cara não era de escola particular. Ele estudou em escola pública. Então, aqui preencha com attended. And the private lakeside school. E depois, ele foi para uma escola particular chamada lakeside. There, nessa escola aqui, ó. Lá, he discovered. Então, foi nessa escola aqui que ele descobriu. Anota aí. He discovered his interest in software. Então, foi nessa escola que ele descobriu o interesse por programação. Software. Programação. Programas de computador é chamado software. Ele começou a programar computadores, ó. Started programming computers at the age of 13. Olha com que idade que ele começou a fazer programação de computadores, ó. Aos 13 anos. Beleza? Anotou aí? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e volta o vídeo. Vamos lá. Na página 31. Continuando ainda a atividade. Em 1973, ele acessou, ele entrou para Harvard University. A Universidade de Harvard, como eu já falei, uma das mais concorridas importantes dos Estados Unidos. E desenvolveu e desenvolveu. O que ele desenvolveu? A version of programming language basic for the first microcomputer. Ele desenvolveu uma versão de linguagem básica de programação. Olha só. Ele desenvolveu esse programa aqui, ó. Básico, tá? Para as pessoas aprenderem facilmente. Para o primeiro microcomputador, tá? Microcomputer. Then, depois, he decided to devote, então ele decidiu, né? Colocar suas energias, né? Devote his energy to Microsoft, que é a empresa dele até hoje, né? Microsoft, apesar de ter investidores. Ok? Esse item 2, vocês vão fazer aí. Look at some students from a social networking project did this week in afternoons and answer the questions in full. Então, observando essas informações, observe que é tudo passado, tá? Todas essas informações são do passado. Então, o que você vai fazer? Aqui embaixo, você vai responder com essas informações. Então, o que eles fizeram na segunda-feira? Então, se você for observar na segunda-feira, está aqui, ó. Look for some computer components. Só que isso aqui já passou. Já virou passado. Então, se já virou passado, observe o verbo, ele tem que ir para o passado. Olha lá. É o mesmo verbo, só que agora ele está no passado. Afirmativo. They looked for some computer components. Então, escreva aí. O que eles fizeram na segunda-feira, ó. Eles procuraram alguns componentes de computador. Letra B. When did they test the program? Então, quando foi que eles testaram o programa? Se você observar ali, ó. Na quarta-feira, Wednesday. Test the program. Então, joga aqui para o passado, ó. They tested the program on Wednesday. Então, eles testaram o programa na quarta-feira. Na letra C. Who did the work with on Thursday? Então, quem foi que... Quem que eles fizeram, né? Com quem que eles fizeram esse trabalho na quinta-feira? Então, olha lá. Na quinta-feira. Work with the teachers. Então, vamos trazer para o passado. They worked with the teachers. Então, eles trabalharam com os professores. E a letra D. What did they do on Friday? O que que eles fizeram na sexta? Olhando lá na tabela. Friday, watch a movie. Então, vamos transformar o verbo no passado. Trazendo para cá. They watched a movie. Então, eles assistiram um filme. E o último aqui da página 31, para finalizar nossa aula. Where did they study on Tuesday? Onde que eles estudaram na terça-feira? Vamos ver lá. Olha aqui. Study in the computer lab. Ou seja, no laboratório de informática. Então, vamos trazer aqui para o passado. O verbo study, que é um verbo regular. O fato dele terminar em Y precedido de consoante. O fato dele terminar em Y precedido de consoante. O fato dele terminar em Y precedido de consoante. O fato dele terminar em Y precedido de consoante. O fato dele terminar em Y precedido de consoante. O fato dele terminar em Y precedido de consoante.